Devido a bagunça causada no multiverso pelo Homem-Aranha, o motoqueiro fantasma se encontra em outro universo. É preto com várias criaturas sobrenaturais que sem dúvida alguma o motoqueiro fantasma adoraria enfrentar em um combate, ou melhor, em um Super X1 sobrenatural. Oh guys, pode antenar e se preparem por estar começando mais um Super X1 sobrenatural. E dessa vez será entre o motoqueiro fantasma da Marvel vs a besta de Evodan de Teen Wolf. E esse Super X1 sobrenatural foi pedido pelo Cegiro Rodrigues lá pelo Instagram em formato de áudio. É por isso que eu falo que é muito importante vocês terem inscrito no canal e me sigam nas redes sociais. Mas vocês não me ouvem, então bora consertar isso agora, pessoal. Cliquem no botão de gostei, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo pra todo mundo e aclaram ativam o sininho pra saber quando tem vídeo novo e seguem a gente lá nas redes sociais. O link pra elas tá tudo aqui na descrição. E pra todo mundo que faz e já fez isso, muitíssimo obrigado, eu conto muito com o feedback de vocês, ele é muito importante pra mim. Após a chegada do motoqueiro fantasma no universo de Teen Wolf, ele é fortemente atraído pelo Nemeton. E foi bem no período que os Médicos do Medo conseguiram trazer de volta a vida a besta de Evodan. E devido a essa atração sobrenatural, o motoqueiro fantasma parte em direção ao Nemeton. E o nosso querido motoqueiro fantasma chega ali perto da escola de Bico. E é quando ele se depara com a besta de Evodan e as suas vítimas dentro do ônibus. E pelo fato do motoqueiro fantasma ser o espírito da vingança, é devido ele se vingar de todos os inocentes que perderam a vida para a besta de Evodan. E com isso, nosso querido motoqueiro fantasma pode sair em busca de vingança contra a besta de Evodan. E agora sim podemos dar início a esse Super X1 sobrenatural. E bora começar com a besta, né galera? Bom, Sebastian Varlat, sem dúvida alguma, é o lobisomem mais famoso e poderoso que já pisou e apareceu em Teen Wolf. O cara é diferenciado. Esquece Deuker, esquece Geralt. O cara realmente aí é puro poder bruto. Ele é ignorante mesmo. E eu não tô brincando. Pois o cara já faz o estrago que faz sem saber usar seus poderes e habilidades corretamente. Então imagine se ele para pra treinar e aprende a usar seus poderes e habilidades corretamente. Sem dúvida alguma, ele seria o lobisomem mais destacado de Teen Wolf. E caso tiver alguém se perguntando quem é Sebastian Varlat, é só o nome humano da besta de Evodan. É, debaixo dessa coisa sombria e demoníaca tem um humano. Se é que podemos chamar o Sebastian Varlat de humano devido ao seu psicológico aí, que é bem diferenciado, podemos dizer assim. Inclusive o Sebastian tem esse poder todo devido ao seu psicológico ser bastante afetado aí por causa da guerra, né? Já que em Teen Wolf, a transformação reflete quem a pessoa é baseando o seu psicológico. E se não fosse pela irmã do Sebastian, Marro e Jean, a besta de Evodan teria feito mais vítimas do que ela já fez. E sou só eu que acha que o fato de ela e a Addison ser exatamente iguais é muito preocupante pro Scott. Mas chegou a hora de falar do seu oponente. Johnny Brace conseguiu seus poderes após fazer um pacto com o capiroto da Marvel, Mephisto. Mas não pense que ele fez isso por ganho próprio, não. Ele tentou ajudar alguém muito importante pra ele, mas infelizmente não deu certo. Assim, Johnny veio se tornar o Cavaleiro de Mephisto, ou como todos nós conhecemos, Motoqueiro Fantasma. Mas Mephisto não convocou Johnny de meteado, não. Só depois que seu filho Brackhardt saiu do inferno, aí sim que ele chamou Johnny pra caçar o Brackhardt e fazer ele voltar pro inferno. E essa é a base do primeiro filme do Motoqueiro Fantasma estelado pelo Nicholas Cage. E caso alguém queira saber quem ele queria salvar, era o pai dele, galera. Mas agora chegou a hora, aquela hora que vocês tanto gostam, quem vence esse Super X1 sobrenatural. E dessa vez eu não vou nem enrolar, vou direto a resposta. E o vencedor é... O nosso querido Motoqueiro Fantasma. Sim, o Motoqueiro Fantasma vence aí a besta de Evodani Team Wolf. E antes que vocês comentem que ele ganhou por causa do Olhada Penitência ou talvez as Chamas Infernais, não. Não foi por causa desses dois motivos que ele ganhou, foi outro motivo que fez ele ganhar. E o motivo é esse que tá aparecendo aí na tela, né? A capacidade de mandar quem ele quiser pro quinto dos infernos. Pois a besta de Evodani já demonstrou ter uma certa tolerância às Chamas Infernais ali no Cão do Inferno. Então obviamente ele também teria resistência às Chamas Infernais no Motoqueiro Fantasma. Poxa galera, a besta de Evodani tancava golpes do Cerber, o que é um Cão do Inferno, a espécie mais poderosa que tem em Team Wolf. E a besta de Evodani saia até meio que easy da situação de tão insanamente rápida é a sua cura. E devido ao psicológico do Cerber ser bem diferenciado, o Olhada Penitência do Motoqueiro Fantasma não funcionaria contra o Cerber. Ou seja, a única carta que sobra da manga ali pro Motoqueiro Fantasma é matar o Sebastião pro quinto dos infernos mesmo. Foi só eu, mas alguém de seguida percebeu que o Motoqueiro Fantasma na verdade é uma fusão do Cão do Inferno e o Cavaleiro Fantasma de Team Wolf. Mas esse foi o Super X1 sobrenatural entre o Motoqueiro Fantasma da Marvel vs a besta de Evodani e Team Wolf. Gostaram ou não gostaram? Deixem aqui embaixo nos comentários. E para mais vídeos como esse já sabem o que fazer. Mas caso você não saiba, relaxa porque eu vou explicar. Clica no botão de gostei, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo pra todo mundo e é claro, ative o sininho de notificações pra saber quando tem vídeo novo. Me siga nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Link pra essas duas redes aqui na descrição do vídeo. Crie que é um dos quatro vídeos que tá aparecendo aí na tela pra vocês conferirem mais conteúdos aqui do canal. Muito obrigado pelas visitações, que Jesus quis abençoe cada um de vocês e tchau, tchau!